MÚSICA Olha ai cadê os vasos? allas tinham detalhes eu sou oğlum da vasilha tem vaso e avisos tem vaso e de azeite enquanto tinha vaso na casa de azeite acaba os vasos tomando vasinho vai ter azeite descendo aqui Nessa webway Tumbe fosse a nuvem o 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